O nosso convidado, inclusive, muito especial, é um dos maiores DJs do mundo. Primeiro brasileiro a bater 1 bilhão de execuções do Spotify, soma 30 milhões de seguidores nas redes sociais e, nessa quarentena, fez música, um filho e deixou o bigode crescer. Alok! Gostou da apresentação? É, literalmente, né? O bigode tá crescendo. A barriga da Romana também. Tamo aí, né? Ficou mesmo. Tamo produzindo nessa quarentena, né, Alok? Literalmente. Que legal. Oi, Tanara. Tamo de novo aí, né? Oi, Alok. Você percebeu? É, a gente tá em todo o programa. A gente sempre tá junto. Não, a gente gosta. Seja muito bem-vindo. Pode se sentir em casa, porque a gente aqui é daquelas. Já vou logo dando os parabéns pelo bebê que tá a caminho. E é verdade que ele foi feito no dia da Super Live que iluminou o São Paulo? É... Então, a gente já tava planejando, né? Só que a gente não sabia que ia ser tão rápido. E, sim, foi no dia da Live. Mas logo quando acabou a Live, a gente acabou estendendo um pouco mais a energia da Live. E aí... E a sua Live, a Alok em Casa, que passou aqui no Multishow, parou e iluminou o céu de São Paulo. Foi um dos grandes eventos da quarentena. E eu queria saber se a sua conta de luz é muito cara, Alok. Então, Alex, é o seguinte. É... Eu tava... Desde que o Javi nasceu, eu fiquei mais tempo em casa, né? Eu tava fazendo muitos shows nos anos internacionais também. Então, não conseguia ficar em casa. E o Javi, eu tirei aquele um mês ali, né? E eu ficava vendo muitas notícias, né? E comecei a me contaminar com aquilo e comecei a... Falei, caramba, tipo, olha o tanto de coisa ruim acontecendo, né? Eu não sei se é porque as notícias se enfatizam mais nesse lado. E aí, eu ficava pensando assim, cara, como que eu posso, de alguma forma, emanar luz pras pessoas, né? Fazer com que a minha Live, meu trabalho, assim, de alguma forma, pra acalmar um pouco a alma. E trazer um pouco mais de, sabe, clareza e tal. Então, o sentimento que eu tinha era, como é que eu vou emanar luz? E o laser foi a forma que a gente achou, usando a tecnologia, pra materializar esse sentimento que eu tinha dentro de mim. Então, o propósito da Live foi isso. E o laser, eu acho que ele materializou bem o que a gente tava querendo. E, ó, eu ouvi dizer que você é um cara que se dedica, vai fundo em tudo que faz. Pirotecnia não é diferente com você, né? Quando se trata de você, você arrasa no laser, nas apresentações. Então, eu brinco com isso, né? É que, assim, diferente de você, eu não sou cantor. Não sei cantar. Não sei dançar. Não tenho uma banda. É, tipo, então, tá. Então, eu sempre tive uma aliada muito forte, que é a tecnologia. Pra poder, né, tá, de alguma forma, poder exercer a minha arte ali. Então, laser, luz, fogos e tal, as feitas especiais, tá tudo sincronizado com o que eu chamo da minha nave espacial ali. Então, quando eu tô tocando uma música e saem os fogos, tá tudo já sincronizado com o programa que eu tô usando em casa quando eu vou produzir minha música, entendeu? Então, é uma forma diferente de eu conseguir uma narrativa de entrega de shows, assim, diferente do que eu não tenho o talento que você tem. Então, eu uso a tecnologia ao meu favor. Eu também não tenho o talento que você tem. Olha aí, o mundo equilibrando todos nós. E você curtiu agora Flores, parceria da minha amiga maravilhosa Luísa Sonza com o Vitão. Essa música é muito gostosa. Aliás, o Vitão é parceiro do WC do Beat. E junto com a Ludmilla na música Sem Limites, tá todo mundo conectado. WC, como é que rolou tudo isso aí, essa conexão? Bom, eu tava em alguma cidade, porque eu não me recordo, e eu comecei a fazer a batida de Sem Limites. E mandei pra Ludmilla em 30 minutos, ela escreveu, me mandou, e eu fiquei impressionado, assim, eu vi que as mulheres estão com a caneta de ouro mesmo. E assim, o Vitão, a gente só tinha uma parceria pelo Instagram ali, amizade, tinha alguns amigos em comum de estúdio que a gente trabalhou junto. E quando eu mandei o A Sem Limites pra ele, ele não pensou duas vezes, já chegou, escreveu, veio no Rio de Janeiro pra gravar comigo. A gente gravou o clipe junto, todo o material, super humilde o Vitão, a Ludmilla também sensacional. E tá aí, Sem Limites, esse produtão aí com clipe, Vitão dançando, que eu consegui fazer essa proeza. É, então... Proeza mesmo. É, então, a gente vem chegando aos pouquinhos no espaço, né, pedindo com carinha e dança aí, ele vai lá, se solta. Ludmilla nesse falar, né, dança muito, eu também danço também no meu clipe, e assim surgiu o Sem Limites com Ludmilla, Vitão, e tô muito feliz que tá chegando aí o momento também do disco novo, com esses dois aí dentro do disco. Várias participações, né? Várias participações, e logo menos tá aí na vista pra geral. Isso aí. E W, eu ia te comentar exatamente isso, tu conseguiu algo inédito, todo mundo comentou, porque o Vitão é super tímido, e tu conseguiu fazer com que ele arriscasse uns passinhos ali no clipe. Como é que foi essa negociação? Bom, eu também já danço, né, eu faço coreografias, eu tenho uma equipe de dança que me auxilia em tudo. Que maneiro. E assim, no dia, ele me viu dançando e ele falou, quero dançar. Eu falei, cara, é tudo teu. Vai que vai. Ele perdeu o medo, ele foi na vontade e lançou, arriscou uns passinhos ali e ficou muito bom. Ah, lá que você tem um irmão gêmeo, né, mas vocês não são idênticos. Exatamente, bivitelinos. A gente sempre foi muito diferente até no aspecto emocional, pessoal e tal, só que a gente é muito conectado, né? Eu acho que essa parte de ser gêmeo, ter convivido junto, crescido junto, é uma coisa que conecta muito, assim. É o cara que eu, né? Sim, total. Sou mais conectado, assim. Olha aí na foto. E o povo acha vocês parecido ou nada a ver, assim? Cara, nada a ver. Inclusive, né, se eu falasse, assim, que era meu irmão gêmeo, eu acho que ele nem ia botar fé, né? É verdade. Inclusive, gente, a sintonia entre esses dois é tão grande que os dois tiveram um filho na mesma época sem planejar, tá? Acredita. Caraca, não acredito. É verdade. Olha, até ele percebeu isso agora. Nossa, é verdade. É verdade. Muito bom. É muito louco isso, né? Conexão, né? Com uma chance, né? Porque a gente não planejou, na verdade. Ele não planejou também. O filho dele é o Gaian, e ali na esquerda é o Javi. A esposa dele, Carol, e a Romana ali do lado. Muito louco isso. Muito legal. E a Romana e a Carol são super amigas também. Que maneiro. É bom, né? É bom ter essa sintonia em família. Agora a gente quer saber se você vai adivinhar outros famosos que também têm irmãos gêmeos. Ó, vai aparecer no telão dois irmãos e você tem que responder se são gêmeos ou não. Fechou? Tá. Fechou. Vamos embora. Sandy Jr. Não. Gêmeos ou não? Não, né? Não. Acertou. Não, não é, gente. A Sandy é mais velha. É um ano mais velha que o Júnior. É verdade que você gostava de Sandy Jr.? Gostava, mas meu pai não podia saber, né? Eu escutava escondido. Que demais. Ó, vamos ver a próxima agora. Vamos ver mais um. Ó, Gisele Bündchen e a Patrícia. Sim. Gêmeos ou não? Sim. Muito bem. São gêmeos, mas não são idênticas. Vamos pro próximo. A jornalista e apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcelos e a irmã Lanza Maza. Pô, essa tá fácil, hein? Tá na cara, né? Tá muito fácil. Tá na cara, né? São gêmeos e medidos. Essa aí foi assim, né? Essa foi aquela assim, né? Pô, se ele tiver errado as duas primeiras, ajuda ele na terceira pra ele não passar vergonha, né? Exatamente. Exatamente. Vamos ver mais. Ó, a diva Pabllo Vittar e a Pamela Rodrigues. Gêmeos ou não? É... Eu acho que sim. Eu acho... Deixa eu lembrar. Olha bem. Calma, calma, calma. Se eu olhando, eu falaria não. Mas eu lembro que tinha uma história que era... Cara, vou falar que sim. Posso estar errado. Acertou. Não, acertou. Ah... Acertou. Acertou. Inclusive, gente, a Pamela Rodrigues, que é a irmã gêmea da Pabllo Vittar, ela já é mais discreta, ela não curte tanta fama, prefere seguir uma vida normal longe dos holofotes. Tanto é que quando a Pabllo Vittar estourou, ela apagou logo o perfil das redes sociais. Bem discreta. Aquele velho equilíbrio, né, amiga? E pra terminar... E a gente tá aqui pra revelar ela, né? É, e a gente tá aqui... Acabou. Acabou a paz. Acabou a paz dela. Agora já era. E pra terminar, as irmãs que recentemente alcançaram 3 bilhões de visualizações em seu canal. Simone e Cimária, são ou não são gêmeas? Não. Muito bem, acertou. Você acertou todas, então, né? Cimária é dois anos mais velha que a Simone. Ele acertou todas? Então ele gabaritou nossa prova aqui. E agora eu quero falar de moda com você, Alok. Cada vez que você aparece, eu posto uma foto, é um look diferente. É óculos, é capa. Como é que é a sua relação com a moda? Então, na verdade, aquela capa lá é porque eu sou um personagem num jogo chamado Free Fire, né? E aquela é a minha roupa do personagem. Por isso que eu apareci naquela live da Globo com aquela roupa e tal. Entendi. Porque é a skin do jogo, entendeu? Aí eu faço essa fusão do mundo real com o virtual. Mas, cara, a questão da moda, eu uso aquilo que eu me sinto bem, entendeu? Sempre que, tipo, às vezes tem que fazer uns looks que são... É essa aí, ó. Essa é do personagem. Então eu tô, na verdade, reproduzindo aquilo que é dentro do jogo. O óculos e tal. Só não tinha o bigode ainda quando eu tinha o personagem. Mas... E é você que escolhe as roupas, os looks? Então, esse personagem foi eu juntamente com a Garena, né? Que é o jogo. A gente construiu juntos, né? Mas os meus looks eu tenho dois styles. Que um é o Helden e o outro é o Rodrigo. Mas é aquela coisa, depende muito do mood da campanha e tal. Então eles montam. Mas eu só uso aquilo que eu me sinto confortável e bem. Assim, se for uma coisa que eu falo, hum, aqui não foi, aí eu não uso mesmo. Entendi. Inclusive, tem outra foto aqui pra gente analisar. Mais um look do Alok e vamos comentar. Coloca aí. Isso aí... Style. Isso aí foi o prêmio mood show que a gente fez. E eu fiz a abertura. E o tema da abertura era steampunk. Então foi uma roupa que... Na verdade, essa roupa eu tenho já. Essa aí eu já usei no Burning Man. E aí eu trouxe pra gente fazer no caso do tema do mood show, né? Ficou muito, muito legal. Romana também é um ícone em fashion. Eu vejo a galera copiando os looks dela, comentando. Esse caso é maravilhoso. Eu quero saber quem leva mais tempo pra se arrumar, pra ficar pronto. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Cara... É ela. Muito mais. Nem compara. Mulherada se prepara. É toda uma preparação, gente. Vocês acham que fica bonita... A gente começa toda uma preparação cinco dias antes. Agora eu quero saber do seu bigode. Ela tá curtindo? Cara, enquanto ela estiver curtindo, tá aqui, né? Chegar o momento que ela fala, tira, aí não vai ter muita opção. O que ela reclama só, é que eu tô vendo aqui na televisão, é que... Hoje, por exemplo, eu tô em casa. Aí eu desci, nem arrumei o cabelo, só prendi aqui atrás, montei um casaco mesmo, nem arrumei o bigode, aí ele tá meio torto. Aí ela tem agonia quando tá torto, entendeu? Acho que a internet também. Por isso que eu tô arrumando aqui, ó, pra ver se conserta. Ela não tá consertando muito, não. Não, tá show. Tá show, tá show. Todo artista tem uma relação especial com os fãs. São eles que alimentam a gente, dão força pra seguir, fazendo o nosso melhor. Alok, qual é a sua relação com os seus fãs? Como é que é? Cara, eu trato eles muito como amigos, assim, sabe? Eu sou muito sincero, eu me abro coisas mais... Tipo, eu não faço muito aquela questão de tipo, vou vender para os fãs, vou ficar impondo algo para os fãs. Não, é uma relação orgânica, natural, muito genuína assim, entendeu? Tipo, eu sou quem eu sou, longe, fora das câmeras, no meu dia a dia, nos shows, é aquilo. Então, é tipo, meio que assim, quer estar comigo? Bora, que no caminho eu te explico. Mas vamos aí. Eu vou te falar, dá pra ver com muita clareza isso em você, sabia? Você é uma pessoa muito genuína. E as pessoas que têm essa clareza de alma, não adianta, sabe? Absorvem pessoas boas do lado, não tenho a menor dúvida disso. Mas chegou a hora de botar os fãs do Alok na roda, nossa batalha de fãs. O TVZ convidou dois fãs para encarar uma disputa e descobrir quem vai saber mais sobre a vida do Alok. Vamos ver se eles são fãs mesmo? Você não sabia dessa, né? A gente aprontou pra você, dois fãs. É, olha aí, ó. Eles estão, viu? Eles estão! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao TVZ Romana. E, Bascar, sejam muito bem-vindos, gente. Muito obrigada por vocês terem topado essa pegadinha com a Alok. Gente, uma é uma esposa maravilhosa e o outro é o irmão deles, gente. Duas pessoas que toparam estar aqui com a gente. E agora eu quero ver se você... Quem conhece mais o Alok? Tô curiosa pra saber essa, gente. Pode falar! Pode falar, desculpa. Eu pedi, não sei se vocês sabem, mas o Bascar, ele é DJ também. Ele é meu irmão gêmeo. É verdade. Arrasa muito também. Sua família toda é do eletrônico, né? Você vê pai, irmão, toda a família ali envolvida. Agora, a Romana também é do eletrônico também? Dá umas arranhadas? Eu gosto muito, Lex, de eletrônico. Adoro. Como é ter um maridão assim? Eu fiquei sabendo que você conheceu ele assim, não foi? Foi num show e depois vocês se encontraram depois. Depois de meses, não foi isso? É. A gente se conheceu numa festa lá na Bahia. Uma festa de eletrônico do pai dele, Universo Paralelo. Muito legal, por final. E a gente se conheceu lá, mas não rolou nada. E só depois que a gente foi se reencontrar. Olha aí, deu certo, hein? Esse ficha, esse encontro, ele deu muito certo. Ó, mas eu quero testar. Mas, ó, já tô começando. Pode falar. Já vou começar na desvantagem aqui, né? Porque eu e o Bascar, o irmão que acompanha ele, irmão gêmeo ainda, tá? Irmão sabe tudo, né? Até os sentimentos. Marmelada, marmelada. Sacanagem. Mas a gente vai ver agora. Ó, eu até falaria, eu até falaria que é. Mas eu morei com a Alok mesmo até os 18. Depois, hoje em dia, a Romana tem muito mais contato. Então, não sei, viu? Tô com medo de perder essa disputa aí. Só 18 anos na minha frente, Munha. Ó, mas eu quero testar o conhecimento de vocês sobre as músicas do Alok. O desafio é o seguinte. Eu vou ler aqui um trecho de uma música traduzida pro português. E vocês têm que adivinhar se é ou não uma música dele. Então, vocês vão ter apenas 5 segundos pra responder. Preparado? A gente vai começar primeiro pelas damas maravilhosas. Vamos começar com a Romana. Ó, vou falar e você me diz se é dele ou não, tá bom? Vou falar em português. Tá. Pode mandar. Tá bom. Eu posso sentir seu amor. Amor, seu amor, amor. Amor respirando dentro de mim. E eu posso sentir seu coração batendo, seu coração. Coração batendo, batendo dentro de mim. E aí? É ou não o dele? Do maridão? Acho que não, Ezra. Não? É dele. Um e não. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Deve ser o amor. Deve ser o amor. Deve ser o amor. Isso! Ah, é verdade. Tudo bem. Alex, não vale. Alex, eu tô em outro ritmo, pra eu não acusar. Eu sacaneei. Não, eu pego pesado. Eu não queria falar nada não, mas eu jogo bem baixo. Mil desculpas. Mas posso confessar? Essa eu também ia falar que não. Eu quase recitei uma poesia, né gente? Vocês viram que eu embaralhei aqui a coisa toda. Mas vamos com você agora, Bascar. Vambora. Ó. Luzes vão te guiar para casa, incendiar seus ossos. E eu vou tentar consertar você. E aí, é ou não é? Essa é dele, sim. Não! Não é! Fixe no Coldplay! Que porra, cara! Cara, acho que all the lights will get away. Eu falei que pode ser criminal. All the lights will get away. Vocês não estão entendendo que a Alexa, ela tá pegando pesado. Eu tô pegando muito pesado, gente. Lash aqui pega pesado mesmo. Não dá, não dá. Não dá, eu tô sacaneando mesmo. Ó, tá empatado. Os dois erraram. Então vai mais uma pra Romana. Que vergonha. Ó. Somos um, mas não somos os mesmos. Temos que carregar um ao outro. Carregar um ao outro. Um. E aí, Romana? Não conheço. Acho que não também. Acertou. Acertou! Não, guys! Exatamente. Não é. É o one do you two. Arrasou. Ó, temos um ponto já pra ela, hein? Agora é sua vez, Bascar. Bora, bora. Apenas quatro paredes sem sua risada. Um livro com capítulos vazios. Uma doca sem baía. E me diga, qual é o significado da vida sem esse sentimento? E o céu está cinza. Nossa, profundo! Isso aqui é mais um nome de inglês do que... Não, essa não é dele, não. Errou. Sim. Qual que é a música, meu Deus? A Table for Two. Acho que é isso. Oh, meu Deus. Gente, vamos ver como é que ficou o placar? Vamos ver como ficou o placar, porque olha... Eu acho que a Romana ganhou de 1 a 0. E a Romana venceu! Uhul! Mulherada representada. Ó, agora a gente vai abrir um álbum de família para vocês comentarem. Pode falar. Se tivesse colocado música dos nossos 18 anos, eu tinha ganhado. Tá vendo? Claro, pai. Vamos ver esse álbum de vocês? Vamos falar um pouco sobre as fotos? Coloca aí, para a gente ver. Olha que demais. O que essas fotos lembram vocês? Vai me contando. Quando é que foi? Essa aí... Essa aí foi muito legal o dia que a gente tirou essa foto. Porque foi no Vila Mix, em Goiânia. E aí... A legenda que eu coloquei foi... A gente não é... Como é que é? A gente não é dupla do sertanejo. Eu coloquei uma coisa tipo, a gente... Não é dupla sertaneja, né? Não, é... A gente não é do sertanejo, mas é dupla. Ah! Uma coisa assim, sabe? Uma baita dupla, né? E aí, pô... Não, e foi muito legal esse dia aí. Porque foi o nosso primeiro back-to-back, depois de muito tempo sem tocar junto, você vê a Locke. Então foi especial. Que demais. O Guimê, ele já encontrou com a Locke. Ele falou que é demais mesmo, a energia é lá em cima. Eu ia falar até essa história, mas antes eu botei esse capacete aí, porque eu ia fazer um set com o Bascar. Eu falei, agora com o meu irmão vai ser pedrado, então bota o capacete, entendeu? Boa! Boa! Agora, o Guimê foi muito legal. Tava eu ir arrumando no Timor-olente. O Guimê foi com a gente pro Timor-olente em 2015 ou 14. E aí, a gente se empolgou, ficou lá e tal. Resumo da história, né? Ele acabou perdendo o show de Manaus, tá ligado? Por culpa nossa. Meu Deus do céu. Olha aí, maridão. Mas ele fala... Nossa, ele é seu fã. Enfim, agora eu quero ver mais fotos. Vamos ver mais fotos. Olha aí, acervo pessoal esse, hein? O que vocês têm pra falar dessa foto? Essa aí... Eu, meu irmão, meu pai, no Universo Paralelo, tocando, né? Meu pai foi um dos nossos maiores inspirações pra tocar. Que legal. Essa aí é em Goiânia, quando a gente morava em Goiânia. Eu sou da direita, o Bascal da esquerda. Eu ia perguntar quem é o Batman. É... É, o Batman é o Bascal. Essa aí foi na Chapada dos Bradeiros do Paraíso. A gente porou lá. Olha eu sem Barbie e sem tatuagem. Como é que era diferente. Né? E aí a gente tava em Alto Paraíso. Eu fico me perguntando o que a gente tava querendo fazer nessa foto aí, hein? Aí, ó. Dentro da água, com a boca aberta. Passa a peixe. É muito legal ver essa união. Adoro essa foto. Essa foi uma festa rave. Essa foi uma festa rave, acho que em Alto Paraíso, ou na Bahia. Pois a gente tinha 9 anos. É... E a gente tava lá, né? Curtindo, se jogando nessa festa rave. Eu sou da esquerda. Muito, muito legal. E você vendo essas fotos de Romano, o que você acha? O que você vê? Muita cumplicidade, né? Bonito de ver agora. Você é gravidinha de uma menina. Já vê a parceria de dois irmãos aí. Quando tiver agora mais um. Demais, né? Demais. Eu acho muito bonita a relação do Alok com o Bascai. Eles são muito parceiros e eu, né? Admiro bastante. Espero que o Javi e a irmãzinha sejam assim também. Muito fofo, gente. Vocês são incríveis. E provaram que sabem tudo e mais um pouco sobre o Alok. Muito obrigada pela participação mais que especial de vocês. Prazer conhecê-los. Agora trocar um papo com vocês. Muito, muito obrigada, viu?